Fitch Dance Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha, e na palma da sua Na palmadinha, na palmadinha, nas pazinhas, a mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim E ela piou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha o potó que vem, vem Olha potó, 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 potó Olha, segura a gatinha, senão vai sair do galope Potó, potó, potó Retro, champaio, vai Às noventas, às noventas Vem de ré, 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 vem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai E oзima só garunão Vai cavala, 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 vem, cavala, vai cavala, cavala Um cavalinho vai Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo FIT DANCE Essa mulher enlouqueceu Ela tem